A diretoria do Tribunal Regional Eleitoral promove até dia 17, segunda-feira, uma mostra, né? É a exposição Democracia em Todo Lugar e para Todos os Povos. Os detalhes dessa programação com o repórter Fantone Pesco, que está de volta aqui. Ao vivasso, Fantone. Fala comigo. Muito bem, Nicolamedes. Essa exposição mostra o trabalho das autoridades de apoio e no resgate, principalmente na valorização social do povo Machacali em todo o Nordeste Mineiro. Vale ressaltar, Nicolamedes, que na década de 40 o povo Machacali foi reduzido a um grupo pequeno de torno de 40, 50 pessoas. Isso mesmo, 40, 50 pessoas. E hoje já são quase 3 mil. Isso por conta justamente dessas ações de valorização, como acontece agora do Ministério Público, em ensinar o povo Machacali a votar, a utilizar a urna eletrônica, a como se proteger daqueles ataques de pessoas que querem apenas extorquir, tirar o dinheiro deles. Então, durante todo esse ano, e nós mostramos isso aqui no Balácio Geral, além dessa questão das ações policiais coordenadas com a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Federal, também o Ministério Público fez um trabalho junto com a comunidade para, por exemplo, aprender a votar, para utilizar a urna eletrônica. Então, tudo isso está sendo mostrado nessa exposição em Belo Horizonte como forma de resgate e valorização da comunidade Machacali de Comédios. Está dado o recado, então, Fantônia. Viva a cultura, né? É compartilhada com todos os povos. Obrigado, Fantônia e Peço. A informação tem que chegar para todo mundo, é ou não é?